Essas imagens foram feitas por uma pessoa que reconheceu os animais do seu Alair em um quintal de uma casa, que fica perto de onde os animais estavam. Ele chegou a ir até lá, mas os animais não foram encontrados. O sofrimento do Alair começou há pouco mais de 15 dias. Nós estamos em uma chacrinha, aqui no setor sudoeste, na rua C7, esquina com a C10. E quem passava por aqui há duas semanas via quatro filhotes, três poltrinhos, cavalos de até um ano e uma filhote de mula. Aqui ficou apenas o coxo, onde ela bebia água, onde eles bebiam água e também aqui onde eles comiam. Esses animais pertencem ao senhor Olair, que é feirante, trabalha dia após dia para poder cuidar aí das suas criações. Mas, infelizmente, faz duas semanas que ele não tem notícias de onde possam estar esses animais. E como são filhotes, são bonitinhos, chamam a atenção. Pode ser que alguém tenha passado e acharam interessante, não é? É, talvez alguém interessou, né? Porque chama atenção. É um animal jovem, a pessoa chama muita atenção das pessoas que passam pela rua. Nós estamos embaixo, há um pé de manga. Tem muita manga e nessa época do ano, atrai também aí muitos olhares. Então, pode ser por isso de alguém ter entrado para pegar a manga e não tenha fechado direito a cerca, né? E aí deixou a cerca aberta e eles fugiram. É, cortaram a cerca, né? Se fizeram ela, cortaram com uma ferramenta cortante. Aí ficou todo aberto o espaço, eles passaram para a rua. E como é que o senhor ficou sabendo que os animais tinham fugido? Um amigo meu, que ele mora aqui perto, me ligou na feira. Ligou várias vezes, aí falou para mim vir cá que os animais estavam na rua. Aí, imediatamente, eu fechei minha banca e corri aqui para pegar os animais de volta, né? Prendendo no mesmo local. Só que, prazo assim de 20 minutos, mais ou menos, que foi o prazo, eu fechar a banca e saí correndo mesmo rápido. Já não encontrei mais os animais. Aí já estava sumido da rua, não consegui localizar. Aí o senhor ficou quanto tempo sem notícia nenhuma? Ah, fiquei mais de quatro dias. Mais de uns quatro dias sem notícia. Depois eu tive uma notícia. Aí o que que falaram para o senhor nessa notícia? Falou que ele estava preso num quintal, nessa mesma rua aqui, lá na frente. O pessoal prendeu no quintal, eles estavam tentando me localizar. Aí eu não sabia onde era o local. Quando eu fiquei sabendo o local certinho, ele já tinha desfeito dos animais de lá. É um vídeo que foi filmado no quintal. A pessoa que me indicou me passou esse vídeo. No quintal lá da casa do cara que estava com eles presos. Então a pessoa passou, reconheceu os animais do senhor, fez um vídeo e entregou para o senhor? Foi, passou esse vídeo. E aí o senhor foi até lá onde ele estava? Eu não conhecia ele. Ele tinha esse vídeo lá que uma certa pessoa passou para ele. Entendeu? Eu não conhecia ele. Eu fui perguntando para essa pessoa. Aí eu fui num criatório de cavalo que tem no Parque do Céu João Baez. Aí a pessoa tinha esse vídeo. Falou, ó, esses animais são esses? Falei, realmente são eles. Aí ele me disse, ó, a pessoa está viajando, só vai chegar no domingo. Aí eu fiquei aguardando. Quando foi no domingo ele me ligou. Aí eu fui no local, a pessoa já não estava com os animais mais. Disse que já tinha desfeito, já soltado para a rua. Aí eu fiquei pensando, como que ele não poderia ser esse? Se ele já realmente estava com dó dos animais, por que ele não trouxe para o mesmo local? Aonde disse que ele sabia onde era o local que ele me disse. Ele não trouxe para o local. Então chamou o centro zonóis. Dessa pessoa que ficou com os animais, o senhor falou que soltou os bichinhos. Isso, lá perto do prédio dos Manhattan. Não tem um prédio dos Manhattan, mas é nessa rua mesmo. Aí lá tem uma área grande, enorme. Aí ele falou, soltou lá naquela área. Falou, soltei lá, eu e minha esposa. Aí desse dia para cá eu não tinha mais contato com ele. Aonde ele falou o local, eu vou quase todo dia. E lá não estava? Não estava. Então a gente está aqui hoje para ouvir a história do seu Oláí e para fazer um apelo para você ir de casa. Se você vê um vizinho, um parente, alguém, um conhecido, do nada, aparecendo com quatro poltrinhos, são três poltrinhos, que são um filhote de cavalo com menos de um ano, e também tem uma filhotinha de mula. Então se você viu esses animais, o que essa pessoa tem que fazer? Isso eu leio em contato com a TV Record, porque a TV Record tem o meu telefone. Aí eles passam para mim. Lá são um animal, é uma mulinha, um potro preto com branco, uma potra castanha com branco, e um potrinho novinho que ainda está mamando.